Prepare-se, a festa vai começar! A partir de agora, o DJ que arrepela! Tem que ser safado, é o que pode estar dentro da igreja! Vai violento na penga, mulher! Se quiser, não faz o que quiser! Penta na samba, na via, se for, senta na penga, na ponta na penga! Trava a xareca, tem uma buceta, trava a xareca! Tem uma buceta, trava a xareca, tem uma buceta, trava a xareca! Dentro da igreja! Joga as putas na piscina, joga as putas na piscina! No copo, eu jogo uísque na mente e jogo balinha! Joga as putas na piscina, joga as putas na piscina! No copo, eu jogo uísque na mente e jogo balinha! Pode vim sem sentimento e o que vai sem se apegar! O que vai foder gostoso na copa da Cuiabá! Vou comer antes dos gatos pra copar de Cuiabória! Me desistir da marxa e calcinha! 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 Me deso com a mão na frente escondendo a buceta… Me deso com a mão na frente escondendo a buceta. Tem que respeitar, mané. Na Vila Norma essa já virou moda Tropa do Messa, tropa do Galo Na Vila Norma essa já virou moda Ela quer pro, ela é Vila Norma Tropa do Messa, tropa do Galo Sustaria com crime e eu sei que tu gosta Na Vila Norma essa já virou moda Ela quer o Mano Galo que é foda Ela quer o Mano Messi que é foda Ela quer o MK que é foda Querem de toca-tir ou te taca-pioca Ela quer o Mabil que é foda Querem de tocar tiro, te taca piroca Ela quer o malucão, que é foda Ela quer o sorriso, que é foda Ela quer o botão, que é foda Querem de tocar tiro, te taca piroca Na base da Vila Nova, a putaria é santa Na base da Vila Nova, a putaria é santa Na Vila Nova, essa já virou moda Na Vila Nova, essa já virou moda Ela quer o Mano Galo, que é foda Ela quer o Mano Messi, que é foda Ela quer o MK, que é foda Querem de tocar tiro, te taca piroca Ela quer o Mano, que é foda Querem de tocar tiro, te taca piroca Ela quer o malucão, que é foda Ela quer o sorriso que é foda, ela quer o botão que é foda Quer a gente tocar, tira, te taca, pia Na vila norma essa já virou moda Droga do mestre, droga do galo Na vila norma essa já virou moda Ela quer fudê da vila norma Ela quer fudê da vila norma Ela quer fudê da vila norma Vai pra eu trocar da palma, vai com menina sereca Safado bandido hoje tô querendo De quatro na cama tu me maceta Pega com força, bota com pressão Tá de melhota, já pega a visão Tô colocando tudo em mim Ai Caliquinha, caep na voz Ainda, ferra e paixa preta tocando É outra parada, entendeu? Diga pra eu trocar da palma, vai com açã Masa dá pra eu trocar da palma, vai com açã Colocando tudo em mim Masa dá pra eu ter Colocando tudo em mim Masa dá pra eu ter Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.